O programa Saber Direito desta semana é com o professor Vitor Cricor Guioccian. O curso é sobre direito tributário. Se tiver dúvidas sobre o assunto, é só mandar um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Vitor, sou advogado tributarista e nós estamos aqui estudando as limitações ao poder de tributar, em especial casos práticos que envolvam a possibilidade de aplicações de algumas sanções políticas em relação a contribuintes que têm dívida com o Estado. Na aula passada, nós verificamos a quebra de sigilo bancário e a possibilidade de inscrição no Serasa. De acordo com o entendimento que nós verificamos pelos tribunais, o sigilo bancário poderia ser quebrado mediante dois requisitos. O primeiro era de que haja o processo ou procedimento administrativo fiscal, precedente, e o segundo era de que essa seja uma medida imprescindível ou a última rácio para que a fiscalização possa ter informações dessa forma. Verificamos, no caso do Supremo Tribunal Federal, que o relator ministro Marco Aurélio somente admitiu esse tipo de intervenção ou esse tipo de quebra de sigilo nos casos de autoestima e nos casos relacionados à investigação criminal. O precedente que nós citamos aqui era aquele da CPMF, que era aquela Consorbição Provisória sobre Movimentações Financeiras. Naquela sentada, decidiu o Supremo pela impossibilidade de quebra de sigilo bancário por meio do conhecimento da movimentação financeira do contribuinte. Verificamos que, na hipótese, o fisco poderia saber a movimentação financeira do contribuinte, já que era conhecido para ele a movimentação bancária. Ou seja, cobrava-se a CPMF, cobrava-se uma alíquota de 0,38% em relação a toda e qualquer movimentação bancária. Isso fez com que o fisco conhecesse a operação da empresa. Na aula de hoje, nós vamos tratar alguns casos específicos. O primeiro vai ser a relação do arquivamento e alteração de junta comercial quando a empresa é devedora. Nós vamos tratar também de apreensão de mercadorias em relação ao pagamento de tributos. E nós vamos tratar também daquela hipótese de arrolamento de bens. Pois bem, vamos começar com o arquivamento e alteração na junta comercial. A Lei nº 8.934, de 1994, ela trata dos registros públicos de empresas mercantis. Repito, é a Lei nº 8.934, de 1994. O seu artigo 1º, inciso 1, vai tratar das finalidades dessa lei. Então, o artigo 1º diz que o registro público de empresas mercantis e atividades afins, subordinadas às normas gerais prescritas nessa lei, será exercido em todo o território nacional de forma sistêmica, por órgãos federais e estaduais, com as seguintes finalidades. Quero chamar a atenção principalmente ao inciso 1º, que é a tal da garantia da publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas mercantis, submetidas a registro na forma da lei. Então, da garantia de publicidade, autenticidade e segurança aos atos jurídicos de empresas mercantis. Os demais incisos tratam de outras situações, são também importantes, mas não vão ser utilizados aqui no nosso caso concreto. Essa lei ainda, a Lei nº 8.934, de 1994, estabelece no artigo 32. O registro compreende o arquivamento. O inciso 2 vai tratar do arquivamento, a linha A, dos documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de firmas mercantis individuais e sociedades mercantis e cooperativas. Então, o artigo 32, inciso 2, trata da possibilidade da alteração nos registros públicos de constituição, alteração e dissolução e extinção das sociedades empresárias. Instruirão obrigatoriamente os pedidos de arquivamento. O artigo 37 trata dos requisitos e dos documentos que instruirão o arquivamento, o ato do arquivamento que representa essa alteração ou a dissolução da empresa, da sociedade empresária. O inciso 1, ele fala que o instrumento original da constituição, modificação ou extinção na empresa mercantis, assinado pelo titular, pelos administradores, sócios e seus procuradores. Trata ainda de outros documentos, como a declaração do titular e administrador de firmas de que não está impedido de exercer o comércio ou a administração de sociedades mercantis. Quero chamar a atenção, em especial, e aí já vamos ao nosso caso concreto, ao parágrafo único. Além dos documentos ali, escritos no artigo 37, diz o parágrafo único, além dos referidos neste artigo, nenhum outro documento será exigido das firmas individuais de sociedades referidas. Por que o parágrafo único é interessante? Existe uma legislação, uma legislação federal, que exige para que a empresa faça determinados atos de arquivamento nas juntas comerciais, a CND. A CND, então, é a certidão negativa de débitos tributários. Nós sabemos que há hipótese em que a certidão positiva com efeitos de negativa pode, sim, ser utilizada para essas situações. Mas há especial previsão das leis tributárias que tem como requisito a apresentação desse documento para que o arquivamento seja feito. No entanto, nós verificamos agora a previsão da lei de registros públicos de empresas de que nenhum outro documento será exigido para que haja o arquivamento desses dados, dessas alterações. A exigência legal de certidão negativa de débitos tributários vem prevista na lei 8.212, de 91. Repito, a previsão é da lei 8.212, de 91. O artigo 47 diz o seguinte. O inciso 1 diz da empresa, em especial a linha D trata do seguinte. No registro ou arquivamento num órgão próprio de ato relativo a baixa ou redução de capital de firma individual, redução de capital social, cisão total ou parcial, transformação ou extinção de entidade ou sociedade comercial ou civil e transferência de controle de cotas de sociedades de responsabilidade limitada. Essa transferência de cotas pode representar, de repente, a retirada de um sócio ou a venda da empresa para outras pessoas, para outros sócios. Então, segundo a legislação tributária, é exigida a certidão negativa para que esses atos possam ser registrados ou arquivados. Há então, como já perceberam, antinomia entre a lei 8.212, de 91 e a lei 8.934, de 94. Me refiro ao artigo 47, inciso 1, a linha D, da 8.212, contra o artigo 37, parágrafo único, da lei 8.934. Vamos, então, à pergunta do telespectador. O que é antinomia? Interessante a pergunta para fins de solução do problema em questão. Nós temos, então, duas leis que tratam, aparentemente, da mesma coisa, ou seja, do arquivamento e do registro de alteração de sociedades empresárias. Nós temos, então, uma antinomia que significa, basicamente, que uma lei contradiz a outra. Vamos ao conceito de Hans Kelsen em relação à antinomia e às suas possíveis soluções. Kelsen diz que existe um conflito entre duas normas se o que uma fixa como devido é incompatível com aquilo que a outra estabelece como devido e, portanto, o cumprimento ou aplicação de uma envolve necessária ou, provavelmente, a violação de outra. Há, então, alguns critérios para que isso se resolva. Nós sabemos que a lei não traz palavras ou normas inúteis. O sistema prevê a possibilidade de solver algumas questões relacionadas a essa antinomia. Nós costumamos dizer, então, que essa antinomia é uma antinomia aparente ou chamado conflito aparente de normas. Alguns critérios são utilizados para que haja a solução desse conflito. Então, nós temos o critério hierárquico, o critério cronológico e o critério da especialidade ou especial. Vamos ver o que trata cada um deles. O critério hierárquico, e ainda continuando a definição de Kelsen, diz que a leque superior derroga de lege inferior. Ou seja, num conflito entre normas de diferentes níveis, a de nível superior deve prevalecer em relação a de nível inferior. Nós podemos citar, como exemplo, um conflito entre uma norma prevista na Constituição Federal e uma outra norma prevista em lei ordinária. Nesse caso, prevalece a Constituição Federal por estar em nível superior à lei ordinária. Outro critério, o segundo, é o da cronologia. O critério diz que a leque posterior derroga de lege priori. Se houver contradição entre uma lei posterior e uma lei anterior, deve prevalecer em regra a lei posterior, em que há aí a revogação da lei anterior, que pode ser expressa ou tácita. Nessa situação, em que ela não especifica exatamente a revogação da lei anterior, nós podemos dizer que houve aí uma revogação tácita da lei. Diz então Kelsen, se houver contradição entre regras produzidas pelo mesmo órgão, a editada por último deve prevalecer sobre a editada anteriormente. Nós podemos citar, então, inclusive, duas leis ordinárias, em que uma diz algo e a outra diz algo completamente diferente. Sendo a última posterior, deve ela prevalecer em relação ao conflito aparente de normas pelo critério da cronologia. Temos, então, um último que é muito utilizado, em sua maioria ele vence em relação aos outros critérios, na verdade, menos ao critério hierárquico, ele vence em relação ao critério da cronologia, que é a lex especialis derogat legi generale. Ou seja, a norma especial sobrepõe-se, o ato de aplicação, àquela que disciplina a mesma matéria em termos gerais. Então, se nós temos uma legislação específica ou uma legislação especial de determinada situação, ela normalmente prevalece sobre aquela lei que é geral, que é a lei que abarca diversos casos e diversas situações. Temos ainda, inclusive, um outro conceito de antinomia. Conforme nós podemos reparar, esses critérios, às vezes, podem não ser suficientes para que nós podemos resolver determinado caso. Vai haver situações em que a utilização de um só critério não é suficiente. Eu me refiro especialmente aos critérios da cronologia e da especialidade. Temos, então, a chamada antinomia de primeiro grau e a antinomia de segundo grau. A antinomia de primeiro grau é aquele conflito de normas que envolve apenas um dos critérios que nós expusemos. Ou seja, eu posso só aplicar a cronologia e resolver a questão. Ou posso só aplicar a especialidade e resolver a questão. Há um outro critério que é a antinomia de segundo grau. Que é esse choque de normas válidas que envolve dois critérios antes analisados. Ou seja, há conflito entre os critérios expostos. Esses critérios que nós tratamos podem estar em conflitos ainda. É uma situação mais rara, mas ela pode acontecer. Essas explicações anteriores e precedentes foram fundamentais para que nós vamos ao caso concreto. O caso julgado pelo STJ em que foram aplicados esses conceitos de antinomia e foram aplicados especialmente para o caso de arquivamento em registros públicos de empresas de alteração de solução e constituição de empresas nas juntas comerciais. Esse julgado é recentíssimo, na verdade, e ele é de 2014, de fevereiro de 2014, dia 25 foi publicado, dia 25 de fevereiro. Esse julgado do STJ é um recurso especial número 1290954, Santa Catarina. Repita, é o julgado 1290954. O que ele diz? Então, eu leio aqui a emenda. Recurso especial, civil, processo civil, junta comercial. Exigência de certidão negativa tributária. Negativa de prestação jurisdicional, não ocorrência. antinomia jurídica de segundo grau, que é a que nós tratamos há pouco. Conflito entre o critério cronológico e o da especialidade. Hipótese de prevalência do critério cronológico. Como regra geral, quem mais resolve esses conflitos, essas antinomias, é o critério da especialidade. Há aqui uma situação excepcional de que pode, sim, o critério cronológico resolver tal conflito. É a hipótese aplicada aqui no recurso especial 1290954. Vamos lá, então, emenda. Exigência por junta comercial de certidões negativas tributárias como condição para o arquivamento de ato de incorporação de sociedades empresárias. Inocorrência de maltrato ao artigo 535 do Código de Processo Civil, quando acorda um recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da LIDE, não estando magistrado obrigado a rebater um a um os argumentos deduzidos pelas partes, e aqui é o ponto importante. Antinomia jurídica entre a Lei 8.934 de 94 e a lei que exige a regularidade fiscal, que é a Lei 8.212, não está no acordo, mas ele se refere a essa lei, ao regular o registro público de empresas mercantis e atividades afins e leis tributárias específicas anteriores. Nessa situação, apesar de as leis serem específicas e especiais, percebe-se que a solução do conflito levou em conta o critério da cronologia e o STJ diz da possibilidade dessa aplicação. Possibilidade de aplicação do critério cronológico ou do critério da especialidade, caracterizando um conflito qualificado como antinomia de segundo grau, prevalência excepcional do critério cronológico, doutrina sobre o tema, derrogação tácita dos dispositivos de leis tributárias anteriores que condicionavam o ato do arquivamento na junta comercial à apresentação de certidão negativa de débitos. Há aqui, como se verificou, um julgado recente do STJ pela aplicação dessa antinomia e a possibilidade de não se dirigir à certidão negativa. Nós sabemos que até agora o julgado vem todos nos sentidos de que o STJ admite ainda assim a aplicação da lei 8.212, ou seja, ele admite a emissão de CND, a entrega da certidão negativa de débitos tributários para que haja o arquivamento na junta comercial. Esse julgado por ser recentíssimo, publicado em fevereiro desse ano de 2014, ele traz uma mudança de paradigma ou ele traz um precedente interessante naquele sentido de que talvez essa exigência caracterize uma sanção política. Em que pese esse não ter sido exatamente o argumento, mas sim a aplicação de antinomia que nós temos uma lei precedente que traz um requisito do ato e uma lei posterior que faz com que esse requisito não tenha necessidade de aplicação, nós temos aqui um conflito aparente de normas de segundo grau. vamos ver o que diz a doutrina sobre esse conflito aparente de normas e sobre a possibilidade de solução desses conflitos. Caio Mário da Silva Pereira, ele afirmava que a lei geral posterior pode revogar tacitamente a lei especial anterior, imposto que o critério cronológico prevalece sobre o critério da especialidade. O que diz então o civilista? não significa isto entretanto que uma lei geral nunca revogue uma lei especial ou vice versa porque nela poderá haver dispositivos incompatíveis com a regra especial da mesma forma que uma lei especial pode mostrar-se incompatível com o dispositivo incerto em lei geral. O que o legislador quis dizer ele conclui foi que a generalidade dos princípios de uma lei desta natureza não cria incompatibilidade com a regra de caráter especial. A disposição especial irá disciplinar o caso especial sem colidir com a normação genérica da lei geral e assim em harmonia poderão simultaneamente vigorar. Ao intérprete cumpre verificar entretanto se uma lei nova geral tem o sentido de abolir disposições pré-existentes. No nosso caso, a lei nova posterior ela especialmente diz de que nenhum outro documento será exigido. Ou seja, há uma antinomia direta em relação à exigência anterior de certidão negativa de dívida tributária. Ou seja, uma lei posterior diz algo contrário à lei anterior. Daí a razão de o critério cronológico prevalecer sobre o critério especial. Vamos às motivações da decisão do STJ. Nessa linha de entendimento verifica-se que, no caso concreto, a restrição contida no parágrafo único do artigo 37 da lei 8.934 de 94 de que nenhum outro documento será exigido tem conteúdo nitidamente revogatório, que é o que tratamos há pouco, tornando derrogados os dispositivos contrários de leis anteriores, ainda que lex especial, ainda que a lei seja especial em relação à lei geral, por revogação tácita, fazendo prevalecer o critério cronológico sobre o da especialidade. destarte a exigência de certidão negativa de débitos fiscais na hipótese dos autos ofende o disposto no artigo 37 parágrafo único da lei 8.934 de 94, sendo de rigor provimento do recurso especial. É importante destacar que as decisões anteriores a essa vinham no sentido de que é possível sim a exigência de certidão negativa. O STJ, por esse novo precedente, aponta aí uma possível mudança de entendimento, uma possível evolução desse tema. Até esse julgamento, não havia notícia de que havia essa antinomia sendo resolvida pelo critério cronológico. Pois bem, vamos tratar aqui de um outro assunto muito interessante também para os casos de intervenção do Estado em relação ao contribuinte quando ele deve tributos. Nossos casos todos têm relação com contribuintes que devem, porque se não devessem, claro, não haveria possibilidade de cobrança, não haveria possibilidade de inscrição em dívida ativa e não haveria possibilidade de aplicação de formas coercitivas para a cobrança de tributos. O arrolamento de bens tem a finalidade de satisfazer ou garantir o crédito tributário. Vamos ao que diz a instrução normativa da Receita Federal, número 1171 de 2011. Então, a instrução normativa da Receita Federal, número 1171 de 2011. O artigo primeiro trata da finalidade do arrolamento de bens, o arrolamento de bens e direitos do sujeito passivo para com o apoiamento do patrimônio suscetivo de ser indicado como garantia de crédito tributário e a representação para a propositura da medida cautelar fiscal. Então, o arrolamento de bens tem, basicamente, duas finalidades. apontar os bens ou direitos suscetíveis de serem empenhorados, de serem garantidos eventualmente em uma execução fiscal, ou seja, previne o fisco a possibilidade de cobrança e a possibilidade de o contribuinte realmente dever determinar o tributo. E a segunda é a possibilidade de, infringida a norma do arrolamento, que nós vamos tratar adiante, a possibilidade de medida cautelar fiscal para inviabilizar que o contribuinte tente se evadir ou tente não querer pagar o tributo por meio de dilapidação do seu patrimônio. Essa instrução normativa, a de 1171, ela regulamenta a Lei 9.532 de 97. A Lei 9.532 de 97 traz essa possibilidade no artigo 64. Vamos a ele. A autoridade fiscal competente procederá ao arrolamento de bens e direitos do sujeito passivo sempre que o valor dos créditos tributários de sua responsabilidade for superior a 30% do seu patrimônio conhecido. Então, para que haja arrolamento, e esse é um dos requisitos, o débito deve ser superior a 30% do PL do patrimônio conhecido da empresa. Vamos aqui a um recurso especial da relatoria da ministra Eliana Calmon, julgado em 2010, né, que é o recurso especial 180.017, dígito 5, de 2009. Recurso especial 180.017, dígito 5, de 2009. A emenda diz o seguinte, tributário, arrolamento de bens, aplicabilidade do artigo 64 da lei 9.532, de 97, impugnação administrativa, precedente de julgamento irrelevante, pendente, perdão, de julgamento irrelevante. A existência de impugnações administrativas nos procedimentos fiscais, apesar de acarretar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso 3, do Código Tributário Nacional, não obsta realização de arrolamento fiscal. Então, nessa hipótese, o STJ entendeu pela viabilidade de arrolamento de bens como medida a garantir a satisfação futura do crédito tributário. Na hipótese dos altos, o contribuinte questiona a possibilidade de existência de impugnações administrativas que, como tal e por si só, suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme a previsão do artigo 151 do Código Tributário Nacional. Então, questionava o contribuinte a impossibilidade de existência de duas garantias, vamos assim dizer, tanto do arrolamento como da impugnação administrativa que faz automaticamente suspender a exigibilidade do crédito tributário. É interessante esse tema e nós vamos tratar aqui, continuando o estudo da Instrução Normativa nil 171 de 2011 no artigo segundo. O que diz o artigo segundo? Além do primeiro requisito que nós tratamos, dos 30% do patrimônio conhecido da empresa, ele traz um segundo de que a dívida hoje, já em 2011, deve ser maior que R$ 2 milhões. O artigo segundo diz, o arrolamento de bens e direitos de que trata o artigo primeiro deverá ser efetuado sempre que a soma dos créditos tributários administrados pela Receita Federal ter responsabilidade do sujeito passivo exceder simultaneamente. Então, deve exceder 30% do patrimônio conhecido da empresa, bem como a dívida deve exceder a R$ 2 milhões. Esses são casos que a legislação autoriza o arrolamento de bens e, como disse o STJ, ainda que o crédito tributário esteja sendo discutido por meio de impugnações administrativas ou recursos administrativos, há a possibilidade de manutenção do arrolamento de bens. O artigo terceiro da instrução normativa que nós estamos estudando, é de 1.171, ele diz que são arrolados os seguintes bens de pessoa física ou patrimônio sujeito a registro, inclusive os que tiverem em nome do cônjuge, isso é interessante, desde que não gravados com cláusula de incomunicabilidade. E o inciso 2 diz de pessoa jurídica a de propriedade integrante do ativo não circulante sujeito a registro público. O arrolamento de bens, ele sempre busca bens que possam ser registrados para que nesses registros sejam inscritos o arrolamento de bens. Se nós tivermos então um bem imóvel, nós sabemos que a propriedade do bem imóvel é hoje provada por meio do registro no cartório de registro de imóveis. No cartório de registro de imóveis nós temos ali a matrícula que trata do histórico da propriedade, do histórico daquele imóvel. Dentro daquele registro há a possibilidade de o arrolamento de bens garantir ou comunicar como numa medida cautelar os débitos tributários pendentes do contribuinte. O parágrafo segundo diz do artigo terceiro o arrolamento será realizado na seguinte ordem de prioridade bens imóveis não gravados é o inciso um bens imóveis gravados demais bens e direitos passíveis de registro. Vejam aqui então que a possibilidade de registro é muito patente para que o arrolamento tenha os seus efeitos de informar eventuais credores informar eventuais interessados pelo aquele patrimônio. nós sabemos que para aquisição de bens todo sujeito que precisa adquirir um bem faz uma diligência faz o que se chama de due diligence então ele busca informações por exemplo num cartório de registro imóveis busca matrícula de bens para ver se há alguma pendência ali alguma penhora alguma hipoteca ou mesmo no caso um arrolamento de bens havendo um arrolamento de bens lá estará previsto no cartório de registro imóveis o artigo 8º dessa instrução diz que o titular da receita federal domicílio do tributário do sujeito passivo encaminhará então aos órgãos de reis competentes a relação de bens e direitos para fim de averbação ou registro do arrolamento o inciso primeiro vai tratar do cartório de registro imóveis como nós tratamos agora relativamente aos bens imóveis e na verdade é o ponto principal aqui né o inciso segundo diz órgãos ou entidades nas quais por força de lei os bens móveis ou direitos sejam registrados ou controlados e o inciso terceiro diz de cartório de títulos e documentos e registros especiais do domicílio tributário do sujeito passivo relativamente aos demais bens e direitos vamos então a questão do telespectador o arrolamento de bens impede a venda de bem imóvel em uma resposta rápida nós podemos dizer que não alguém que vai adquirir um bem imóvel faz como dizia uma diligência e nessa diligência pode verificar ou não a existência de um arrolamento de bens de que há a previsão ou a precedência de que aquele crédito seja satisfeito por meio de um imóvel arrolado se a pessoa que tem um arrolamento de bens tem patrimônio suficiente para que aquele bem seja vendido é uma hipótese em que pode haver a venda do imóvel isso não quer dizer que o fisco e a procuradoria em seus diversos âmbitos não vão tomar medidas para que isso seja inviável para inviabilizar tal venda isso porque nós sabemos que se o arrolamento de bens foi feito há aí uma medida protetiva para que o fisco possa no futuro satisfazer o seu crédito tributário na hipótese em que o contribuinte não pague ou mesmo perca uma impugnação ou um recurso administrativo nas esferas de jurisdição administrativa essa é uma medida que pode inclusive ser sujeita a medida cautelar fiscal em que o fisco verificando a venda dessa propriedade a venda desse imóvel pode lançar mão da medida cautelar fiscal isso é o que diz o artigo 7º da instituição normativa em 171 o artigo 7º diz que o sujeito passivo cientificado do arrolamento fica obrigado a comunicar à receita federal alienação oneração ou transferência a qualquer título de qualquer dos bens ou direitos arrolados no prazo de 5 dias contados a ocorrência do fato e aí vem a questão sobre pena de aplicação dos dispostos no artigo 13 inciso 8 o artigo 13 trata da medida cautelar fiscal então se o fisco deve receber a notificação da alienação oneração ou transferência desse patrimônio é claro que ele deve satisfazer ou buscar a satisfação do seu crédito caso esse aviso não seja feito essa notificação ou comunicação pode então o fisco ou os procuradores que representam o fisco ajuizar essa medida cautelar fiscal o parágrafo do artigo 7 diz nos casos de alienação oneração ou transferência de bens ou direitos arrolados ainda que efetuada a comunicação e aí então estamos na situação em que a alienação e essa alienação foi comunicada e na ausência de bens e direitos passíveis de arrolamento em valor suficiente para fazer face a soma dos créditos tributários e esse é o caso o caso que mais chama atenção a autoridade competente para realizar as atividades de controle e cobrança do crédito tributário da unidade da receita federal e do domicílio tributário do sujeito passivo deverá examinar se há incidência em qualquer das demais hipóteses previstas no artigo 13 então temos duas situações a primeira a possibilidade de comunicação da autoridade de que os bens arrolados vão ser vendidos ou foram vendidos a segunda é a situação em que mesmo comunicados devem existir ainda outros bens arrolados ou outro patrimônio suficiente a satisfazer o crédito tributário essa é uma medida de salvaguarda em que o fisco deve se precaver da forma possível para que não haja uma dilapidação desse patrimônio e para que um dia haja satisfação desse crédito tributário aqui nós verificamos a possibilidade de a medida cautelar fiscal ser avisada por parte da procuradoria diz o artigo 64 parágrafo 4º da lei 9532 de 97 ele traz a mesma previsão então o artigo 64 parágrafo 4º da lei 9532 de 97 a partir da data da notificação do ato de arrolamento mediante retral de cópia do respectivo termo o proprietário dos bens e direitos arrolados ao transferi-los aliená-los ou onerá-los deve-no comunicar o fato à unidade do órgão fazendário que o judiciou no domicílio do sujeito passivo o parágrafo 4º diz a alienação ou oneração ou transferência a qualquer título dos bens e direitos arrolados sem o cumprimento das funcionalidades previstas no parágrafo anterior autoriza o requerimento da medida cautelar fiscal vamos às hipóteses de cabimento da medida cautelar fiscal e das suas finalidades dos seus efeitos o artigo 13 diz que o sujeito passivo sem domicílio certo ele pode intentar ausentar-se ou alienar bens que possui ou deixar de pagar a obrigação no prazo fixado essa é uma das hipóteses em que sem domicílio certo ele intenta ausentar-se ou alienar os seus bens a outra situação é tendo sim domicílio certo ele ausenta-se ou tenta se ausentar visando ele dir o pagamento ou adimplemento da obrigação tributária o inciso terceiro diz no caso de insolvência ele aliena ou tenta alienar os seus bens o inciso quatro trata de que ele contrai ou tenta contrair dívidas que comprometam a liquidez do seu patrimônio inciso cinco ele fala notificado para que proceda o recolhimento do tributo deixe de pagá-lo salve-se e suspensa a sua exigibilidade ou transfere ou tenta transferir os seus bens o inciso seis vai falar da situação em que ele possua débitos inscritos ou não em dívida ativa que somados ultrapassem aquele corte que nós já tratamos de 30% do patrimônio conhecido o inciso sete vai dizer da situação em que ele aliena bens ou direitos sem proceder à devida comunicação que é essa comunicação que nós tratamos o inciso oito diz de na situação em que ele tem a sua inscrição no cadastro de contribuintes declarada inapta pelo órgão fazendário quais são os reflexos da medida cautelar a medida cautelar poderá arrestar ou sequestrar os bens de propriedade do contribuinte podendo inclusive tornar inválido esses contratos ou esses atos esses negócios jurídicos anteriores tendo em vista que a dívida é superior ao patrimônio existente ainda em relação ao contribuinte ou seja se tal bem imóvel foi alienado e se ele foi alienado e mesmo assim o contribuinte não tem patrimônio suficiente para honrar a dívida é uma situação em que a medida cautelar pode ser ajuizada e haver o sequestro ou o arresto dos bens eventualmente alienados há ainda a possibilidade dos bens arrolados serem substituídos isso é o que prevê o artigo 10 da instrução normativa de que ele pode ser substituído por outro de valor igual ou superior então há a possibilidade de substituição muitas empresas às vezes precisam vender determinado imóvel precisam vender determinado automóvel para que vamos citar aqui um exemplo uma empresa de transportes que queira renovar a sua frota a empresa de transportes que quer renovar a sua frota tem ali bens móveis e que muitas vezes precisam ser alienados esses bens móveis se forem alienados com a existência de arrolamento eventualmente de arrolamento de bens devem claro ser comunicados e pode haver ainda a substituição do arrolamento de bens então eventualmente a frota nova ou um outro bem móvel pode ser utilizado para a substituição desses bens arrolados há ainda sempre a possibilidade de substituição do arrolamento de bens por dinheiro que seria a hipótese do depósito do montante integral então sempre há essa possibilidade né claro que é interessante sempre sempre para o fisco a qualquer tempo substituir os bens arrolados por um depósito no montante integral é o que diz o parágrafo segundo do artigo 10 vamos voltar então a decisão do recurso especial que nós tratamos vamos tratar especialmente das motivações dessa decisão estamos no recurso especial 1157618 de Santa Catarina a tese defendida então nesse caso em especial pela recorrente é a de que não ser possível fazer o levantamento dos efeitos do arrolamento né tendo em vista que a agibilidade encontra-se suspensa em virtude de reclamações e recursos na esfera administrativa o acordo recuído manteve inclusive a medida cautelar dizendo que a suspensão da visibilidade dos créditos tributários em virtude de recursos e reclamações administrativas não impede a aplicação do disposto no artigo 64 arrolamento de bens e direitos sujeito passivo sempre que o valor dos créditos tributários e sua responsabilidade for superior a 30% do patrimônio conhecido então sobre o tema a jurisprudência do STJ afirmou entendimento no sentido de que a existência de impugnação fiscais ainda que suspenda a agibilidade do crédito tributário não é suficiente para obstar o arrolamento de bens no STF no Supremo Tribunal Federal nós temos um julgado aqui que eu quero comentar que é o agravo 733419 esse agravo regimental não agravo de instrumento relatado pela ministra Carmen Lúcia foi julgado em 2009 em junho 9 de junho de 2009 e ele diz assim tributário arrolamento de bens requisitos lei 9532 controvérsia infraconstitucional ofensa indireta então novamente a gente verifica aqui que é uma mera ofensa reflexa à Constituição Federal por isso o Supremo não se manifestou sobre esse tema então temos que o STJ hoje admite o arrolamento de bens em que pese inclusive haver impugnações ou reclamações administrativas pela jurisdição pela jurisdição administrativa o tema julgado aqui é o da ação direta de inconstitucionalidade 395 de São Paulo trata a questão da Constituição Estadual de São Paulo admitir então a possibilidade de apreensão de mercadorias quais são essas situações a apreensão de mercadorias na espécie aqui era possível quando não se pudesse comprovar a posse ou a propriedade dessas mercadorias diz a imeditação direta de inconstitucionalidade artigo 163 da Constituição de São Paulo e na ocorrência de sanção política ausência de afronta ao artigo 5º inciso 13 da Constituição da República por que? a intenção de mercadorias até a comprovação de posse legítima daquele que a transporta não constitui equação imposta em desrespeito a princípio do devido processo legal tributário ao garantir o livre exercício de qualquer trabalho ofício ou profissão o artigo 5º inciso 13 da Constituição da República não o faz de forma absoluta pelo que a observância dos recolhimentos tributários no desempenho dessas atividades impõe-se legal e legitimamente a hipótese de retenção temporária de mercadorias prevista no artigo 163 da Constituição de São Paulo é providência para fiscalização do cumprimento da eleição tributária portanto consubstancia um exercício de poder de polícia da administração pública estabelecida legalmente para os casos de ilícito tributário interessante isso julgado que ele diz que no caso de não comprovada posse não é que nesse caso há uma cobrança de tributo mas que eu não sei de quem que é a mercadoria então nesse caso eu posso sim aplicar a apreensão até que seja identificado eventualmente o sujeito passivo há um julgado no STJ que é um agravo regimental em agravo de instrumento número 933 675 de São Paulo esse é um caso um pouco diferente que ele trata da importação então vamos lá tributário importação retenção de mercadoria por erro na classificação tributária impossibilidade incidência da súmula 323 por analogia essa é a súmula que nós já tratamos na primeira aula que eu vou repetir o texto ela diz que é inadmissível a apreensão de mercadorias como um meio coercitivo para pagamento de tributos conforme nós verificamos aqui na situação em que não se comprova a posse da propriedade das mercadorias não se trata de coerção para o pagamento de tributo mas se trata de saber a quem pertence aquela mercadoria o fisco nessa situação apreende a mercadoria não para cobrar o tributo mas porque não tem indícios da propriedade dessa mercadoria tanto é que o STJ nesse julgado ele entendeu pela impossibilidade de apreensão porque nesse caso a retenção da mercadoria foi aplicada por mero erro de classificação tributária ou seja havia nota fiscal havia sujeito passivo identificado mas que por algum erro na classificação tributária o STJ entendeu que não haveria possibilidade de retenção dessas mercadorias e as razões vêm no seguinte sentido deveras a apreensão de mercadorias importadas como medida de cautela fiscal só pode ser levada a efeito se a suposta irregularidade que será objeto de apuração mediante processo administrativo for punida abstratamente com pena de perdimento do contrário a retenção de mercadoria não se justifica e adiante diz outro sim o artigo 105 inciso 6 do decreto lei 37 de 66 autoriza a aplicação de pena de perdimento de mercadoria importada na hipótese de qualquer documento necessário ao ser embarque ou desembaraço tiver sido falsificado ou adulterado temos aí um caso em que há a prática de inclusive um crime na adulteração ou na falsificação de documentos claro que não há aqui a mera situação em que o estado quer buscar o adimplemento do tributo e ele então apreende a mercadoria dessa forma há aqui na situação especial um documento fiscal adulterado ou falsificado o documento fiscal falsificado ele supõe a prática de um crime e que há o cabimento da pena de perdimento dessas mercadorias se há então a aplicação da pena de perdimento como diz o artigo 514 do decreto lei 37 de 66 cabe então segundo o entendimento do STJ a apreensão de mercadorias diz lá o artigo 514 aplica-se a pena de perdimento de mercadorias inciso 6 estrangeiro ou nacional na importação ou na exportação se qualquer documento necessário ao seu embarque ou desembaraço tiver sido falsificado ou adulterado vamos então a pergunta do telespectador de acordo com o entendimento do STF quando a mercadoria pode ser apreendida pela fiscalização interessante a pergunta do telespectador conforme nós verificamos os casos o STF entende que a apreensão de mercadoria ela é possível quando haja a previsão de pena de perdimento ainda que é abstrato e quando nós temos situações criminosas precedentes como no caso de contrabano e descaminho que aí nós tratamos de uma esfera penal e que é claro o contrabano e o descaminho eles vêm desprovidos de qualquer nota fiscal e portanto não se sabe quem são os verdadeiros donos ou possuidores das mercadorias pois bem nós tratamos então de três casos nesta aula que é o arquivamento de alterações na junta comercial nós tratamos da hipótese de arrolamento de bens vimos o caso do arrolamento de bens que ele sim é possível ele é sim constitucional independente da existência de causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário e vemos que a apreensão de documentos ela é sim devida não como forma de cobrança de tributo mas como forma de evitar crimes tributários ou crimes que tratem de falsificação ou adulteração em documentos fiscais na próxima aula nós trataremos de casos específicos em relação a empresa de indústria de cigarro que ela tem um registro especial de operação e a possibilidade de perda desse registro especial por conta de dívidas tributárias e vamos tratar ainda no finalzinho das medidas judiciais que os contribuintes detêm para questionar uma aplicação de sanção política eventualmente imposta pelo fisco nos vemos na próxima aula se tiver dúvida sobre o assunto é só mandar um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br